Olá, que bom estar de volta aqui com vocês, o nosso encontro do sábado, né, sempre mais harmonioso a cada dia. E o programa de hoje a gente vai mostrar ainda a conversa que tivemos com os formandos do Ganesha, o Núcleo de Yoga, lá no Mara Saracura. E você também tem o Momento Zen com a Patrícia Bonita, né. E eu vou começar tocando uma canção de uma banda brasileira, uma banda que eu gosto muito, uma música que eu gosto muito, o Tempo de Amar. O amor é... não tem tempo, eu diria que todo tempo é tempo para se amar. Ouvir boa música melhora o nosso campo vibracional e nos permite receber vibrações positivas que vêm de fora. E nada melhor do que o CD de João Moura Instrumental, A Flor da Pele e o Novo Amanhecer, com lindas composições feitas especialmente para melhorar o seu dia. Adquira o CD pelo 9972-4802. Nós levamos até você!